Agora a gente vai falar sobre beleza animal, a gente vai falar sobre a beleza do seu pet. E quando a gente fala de beleza, a gente lembra da D-Pet. D-Pet tem profissionais especializados para cuidar da beleza do seu pet. Solta o VT! A D-Pet oferece os serviços de banho e tosa com conforto e cuidado que seu pet merece. Mais do que estética e saúde, proporcionamos no banho uma massagem relaxante e um tratamento cheio de carinho. D-Pet banho e tosa, agende seu atendimento pelo nosso WhatsApp. D-Pet, o lugar preferido do seu pet. Avenida Dom Severino, 1273, bairro de Fátima. Você que tem um gatinho em casa, você vai se identificar com todas as informações que vão ser passadas pela Virgínia. Virgínia é educadora e especialista em gatinhos e ela vai passar muitas informações claras e precisas sobre o mundo dos felinos para você agora. Olá meus amigos do Universo Pet, tudo bem com vocês? Meus amigos, hoje a gente vai tocar em um tema muito interessante com a destradora Virgínia. E ela vai apresentar para vocês o mundo dos felinos, ela vai apresentar para vocês a relação dos pets, os gatinhos e o seu comportamento. O que é mais procurado, quais são as principais dúvidas que estão aí para você, tutor de pet, tutor de gato. Tudo bem? Tudo bom, Sérgio. E a gente já está aqui com esse pequenino que está... É a alvinha pequena, a pequeninha. Então, ela já está se alimentando aqui e está brincando num tapetinho. Explica um pouco para a gente esse mundo dos felinos, o que é mais procurado quando a pessoa cumpre um pequenino desse, né? E aí, de repente, restam muitas dúvidas, né? Quais são as principais perguntas no momento que aquele tutor de pet inicial, especificamente de gatos, procura? O que ele pergunta? Quais são as principais perguntas no que tem a dizer dos gatinhos? Eu vejo muito a questão da adaptação de um novo gatinho em casa, né? Chega para introduzir um novo gato, especialmente aqueles que já têm. Ou que acontece algum problema de comportamento, tipo xixi fora da caixinha. E aí, a gente vai ter que entender o porquê desse tipo de comportamento, que muitas das vezes é até clínico. Então, a primeira coisa que eu digo, descarta questões clínicas para a gente cuidar da parte comportamental, né? Porque muitas das vezes é por um estresse, que ele não vai na caixinha. Ou é porque se sente acuado, ou é porque está com medo no novo ambiente. Ou é porque tem outro gato que está fazendo aquele bullying. Então, a gente tem que entender. E ao mesmo tempo que a gente traz um novo animal, um novo pet, né? Um novo gato. Se já tem um outro pet, independente de ser gato ou cachorro, a gente tem que ficar fazendo aquela adaptação manejo, primeiramente que eu digo. Tem que separar. Muita gente fica, ah, depois que for feito ali a castração do meu pet, ele vai ficar mais tranquilo. Isso é real? Ou é só algo que todo mundo se ilude? Explica um pouco para a gente. É verdade ou é mentira a questão de castração? Vai mudar o temperamento? E o macho e a fêmea? Tem diferença de comportamento? É, então, tem muito mito. Eu digo que tem muito mito por trás da questão da castração. Porque assim, a gente tem que entender a parte comportamental. Porque veja só, a castração você vai mexer na questão hormonal. Lógico que tem aqueles que vão ao longo do tempo, vão ficando um pouco mais calmo. Mas questão comportamental a gente não deve confundir com questão hormonal. Então, muitas das vezes, tem do gatinho ficar estressado em casa, no tete. Tipo, aonde arranhar, né? Porque ali ele está se desestressando, né? Quando arranha alguma coisa. Quando vai pegar um petisquinho, né? Quando vai ali estar comendo a sua comidinha. Quando tem um enriquecimento ambiental. Uma procura, uma caça. A gente simula muito caça para gato, né? Eles gostam bastante. Eu gosto de brincar muito com caça também com eles, tá? Tanto aqui no tapete de fuçar, né? A procura do alimento. Porque esse aqui, esse tipo de enriquecimento ambiental aqui favorece os sentidos do gato, né? Faz com que ele não só trabalhe na questão física, mas mental. Porque ele vai procurar. E a gente pode treinar também os gatinhos. Muito bom. E para quem não sabe, a Virgínia também adestra cães. E já que ela adestra cães, a gente tem uma dúvida muito grande. E eu tenho certeza que você que está assistindo agora, está pensando nisso nesse momento. Você que tem um cãozinho, mas gosta de gato. De repente quer adquirir um gatinho. Como que faz? Como é? Existe a probabilidade. Quem tem um cãozinho, quer ter um gato. Quem já tem um gatinho, quer ter um cãozinho. Como que faz? Dá. Sim, mas aí é que eu digo. Tem tudo, gente. Tem que trazer nessa questão gradativa. Adaptação, manejo. Saber como que você vai introduzir esse animalzinho, né? De uma forma saudável. Para justamente não ter os impactos emocionais. Porque não é só jogar o gato ou o cachorro ali. Ou um gato junto com o cachorro. Um cachorro. Tem uns impactos emocionais. Então não é aquele do... Ah, vai que te acostuma. Não funciona assim. Porque você vai trazer traumas. E aí você vai trazer sérios problemas de comportamento. Virgínia, e se de repente chegar dois filhotinhos, de repente é mais fácil? Se os dois forem filhotes? Sim, sim. Porque ali, quando for filhotinho, é bem mais fácil. Tudo assim. Quando filhote, é bem mais fácil do que já um adulto. Porque o adulto tem o quê? Já tem as experiências e tem os aprendizados. Quando é filhotinho, ele está tipo naquela página meio aqui em branco. Então a gente vai adaptando, vai fazendo enriquecimento, vai fazendo treininhos. Bom, no filhote a gente sabe que o quanto antes melhor. Agora, de repente, aquele gatinho que já tem uma certa idade. E aí o tutor, de repente, pensa, não, ele já está nessa idade, ele não vai aprender mais a fazer isso, não aprende mais a fazer aquilo. Eu não coloco ele num costume bacana mais. Tem probabilidade ou não? Sempre, gente. Está vivo, é um ser vivo. O aprendizado está ali toda hora. É lógico que você trazer uma comparação de filhote com adulto vai ser um pouco diferente, né? Que nem um criança e um idoso. Mas tem sim, tem como fazer, é uma readaptação, a reeducação juntamente com a família. Virginia, e o que você tem para passar para o telespectador Universo Pet, né? Em relação aos gatos, para o telespectador que já tem o gatinho, que está pensando em ter e o que já tem gatinho idoso, assim? Uma recomendação bem direta, né? Para a gente poder deixar tudo bem bacana. Finalizando essa entrevista bacana, falando sobre os felinos. Quais são as suas recomendações como profissional na área da educação dos gatinhos? Entender a espécie enquanto diferente da sua, né? Porque assim, nós somos seres humanos. Eles são felinos, né? Do jeito dos cães, caninhos. Então, entender a espécie para trazer justamente esse bom relacionamento. E gatificar, no caso de gato, enriquecimento ambiental é fundamental. Virginia, muito obrigado por todo esse esclarecimento que hoje a gente conseguiu colher com você. O Universo Pet fica muito feliz, né? E a gente vai pensar em mais coisas interessantes para falar sobre os felinos, tá bom? E o Universo Pet volta logo mais com muito mais novidades. Obrigada. E o Universo Pet. Transcrição e Legendas Pedro Negri